A CIDADE NO BRASIL 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 E na descrição A CIDADE NO BRASIL A BOLA A BOLA Vem aqui assim E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela pegou Ela fez um strike Assim, quando ela tem um jeito de dar de jogar, cacete, perde de jogar, fez um strike e tirou outra filha, né? Eu fiquei bastante sem graça.